Ei, Desano, não só foi por causa da sua mulher que trocou você por outro, não? O meu é a história, Major. Só porque ele mete dois metros? Ihuuu! É, ela deve ter achado algo de muito especial nele, viu? Agora não fique subindo os pés de coco e tentando pular, não, senão vou cantar aquela música. Dê saudade aí, seu corno, dê saudade.